Proibição de casamento misto. O casamento com o descrente será considerado por muitos como pecado, com base em 1 Coríntios 6,14, sendo infrator deste princípio excluído da igreja. Eita! Para mim, hoje, casamento misto pode ser de dois minutos da igreja, porque tem uns caras que... Não é de Deus, não. Mas não tem uma menina que são de Deus, não. Mas deixa que é. Mais tarde, alguns líderes foram mais a menos, embora afirmando que o casamento misto era perigoso. Os batistas gerais da Nova Conexão, em 1829, desencorajaram o casamento com o descrente, mesmo não considerando que fosse uma ofensa passível de exclusão. No Brasil, há casos de pessoas que foram eliminadas da igreja por casarem com o não-crente, embora hoje alguns consideram o casamento misto uma fraqueza do jovem, mas não um motivo de disciplina eclesiástica. Eu, pelo menos, costumo dizer como é que vai ser nada da criação do filho? Imagina. A mulher da Umbanda, você é batista. O cara é católico, você é batista. Ou o cara não tem religião, mas eu não vou falar de você. Ou é ateu ainda por cima, né? Como é que vai ser? Faz. O cara quer levar pra campanhar. Tá dando pra entender? Então, é o seguinte, tem que pensar nisso tudo. Mas... No início... Ela só quer... Só pensa em nada. E vamos lá. Agora, continuando aqui. Tá rindo, Marinho? O negócio é sério. A damada é porque vem uns baguri. Aí depois... Ah, eu não era de Deus! Agora que não era de Deus, acabou. Agora que não era de Deus.